Adorador MC Tiozinho 2014 Adorador Adorador É tudo o que sou, adorador Adorador É tudo o que sou, adorador Assim, Deus Me formou, é Assim, Deus Me formou Adorador É, adorador E quem poderá calar A voz de um coração Se eu Subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei me ausentar Do teu olhar Do teu olhar Adorador É, adorador Tu és o Deus Que me sondas Tu és o Deus Que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa eu sei Pra toda a vida Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Adorar É o que sei Adorar É o que sou Nada pode calar Um Adorador Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Senhor De quem te adora Senhor De quem te adora É Adorador Adorador É tudo o que sou Assim Deus me formou Adorador É tudo o que sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá calar A voz De um coração Se eu subir aos céus Céus Se eu subir aos céus Céus Eu sei que lá estás Eu sei que lá estás Eu sei que lá estás Se eu mergulhar no mais profundo mar Nunca poderei me ausentar Do teu olhar Do teu olhar Se eu vencer Te adoro Se eu perder Te adoro Se eu subir Te adoro Se eu descer Te adoro Senhor És o meu prazer A minha força Vem de ti Senhor Nada pode calar Um adorador Um adorador Um adorador Um adorador Adorador MC Tiozinho 2014 Te adoro Senhor Te clamo Senhor Tu és A minha rocha inabalável Nada pode calar Um adorador MC Tiozinho Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Glórias Aleluias Glórias Aleluias Adorador Adorador